salve galera bem-vindos ao canal tio joi hoje para fazer as minhas considerações minhas considerações finais aqui do game far cry 5 e para isso eu abri aqui ó eu abri o game lá tem todo mundo quer falar com ele ao mesmo tempo então quero falar sobre alguns aspectos do jogo que eu achei interessante enquanto eu jogo eu vou falando a respeito tem esses pequenos diários aqui ó que é interessante também conta um pouco da história e fala um pouco também sobre algumas quests né que tu tem ao longo do caminho e tal muito bem a primeira característica tá aqui ó eu vou falar com ela aqui ó eu vou dispensar um deles aqui eu tô com tô com três combatente esse 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 eu vou dispensar os pensais aqui de óculos remover desatribuir tá aí eu posso pegar meus pais para fazer peregrinação minha mãe e meu pai de joelhos se flagelando eles eles não conseguiram sobreviver eu quero estourar aquele cérebro de merda dela e ele tava ele tava com tá eu apertar o f para remover tá removi eu posso contratar essa aqui então assim que acontece ele quer me falar alguma coisa vamos ver o que ele quer falar com toda a sinceridade não quero estender muito essa essa game play que a minha intenção é que eu queria mostrar aqui as configurações para vocês e eu tô gravando a tela utilizando alta qualidade eu me comemos 5 fps do jogo seja lá o que ela disser ou prometer é mentira fique longe dela ou você vai acabar igual ao delegado a benção ela faz você esquecer mas você se sentir livre seu desejo é ficar lá para sempre mas nada daquilo é real nada ela vai celebrar né eu vou ver essa para pular a conversa aqui tá então seguinte ó essa prisão velha é uma ótima base para a gente tá eu tenho que pegar um lugar meio vazio aqui pra mostrar a configuração pessoal então assim ó vocês não param de falar no meu ouvido cara tá cheio a minha personagem também é mulher nesse jogo então assim que acontece ó eu vou abrir aqui as configurações pessoal o gráfico tá bom podem ver que tá bom o gráfico né olha coloquei aqui em vídeo ó ó tá o full hd eu coloquei a taxa nova que você alcançar agora 75 quadros né que é o récitos aqui né ó tá com 60 antes agora 75 show de bola tô gravando esse vídeo em full hd para vocês que é muito bom ó o hd tela cheia show de bola mesmo beleza aqui tá embaixo tá embaixo tá porque tá um bom gráfico mesmo no baixo tá bom porque eu coloquei aqui ó as texturas em hd se eu tirar as texturas em hd aí a qualidade cai e também aumentam-se os quadros naturalmente falou 40 ele deu um pulo para 40 ele fica em 40 quadros tá é 35 40 que eu tô perdendo o quadro por conta da gravação que eu tô gravando a tela aqui né em full hd isso é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer mas tá acontecendo aí até eu posso diminuir a qualidade da gravação de tela nem não ficaria tão interessante mas o jogo fica 35 40 com gráfico baixo que ainda assim é um gráfico bom olha que tem tem lugares mais tem lugares mais leves que é interessante todo mundo tem alguma coisa para fazer esse lugar aqui uma coisa algum lugar para invadir já anotei isso outra coisa que acontece também deixa eu voltar aqui nas configurações apertei a tecla errado também tem aqui tá então falando da qualidade gráfica né então ó tem full hd aqui ó e e aqui tá coloquei baixo com o hdr ligado porque ocupa uma memória ram mas não tô achando que que dá um dano tão grande assim na aqui eu ativei o v5 tá mas para um game como esse esse game ele tá ele tá com essa com esse problema de limitação a limitação no no hardware né então eu posso por exemplo ativar esse aqui ó resolução dinâmica colocando que eu quero 60 quadros tá e ele vai tá me dando a escala de acordo com a resolução que eu quero alcançar o que que ele faz para alcançar o gráfico 60 e reduz um pouquinho gráfico aumenta vai jogando com gráfico vamos ver se tem algum resultado prático e de imediato ó não é isso é como e a frente pegou meus pais para fazer peregrinação minha mãe e meu pai de joelhos se flagelando eles eles não conseguiram sobreviver destruiu os barcos e cérebro de merda dela e destruiu os barcos com drogas a gente era para tá seguro aqui mas acho que é feita bem feliz que a gente tá preso por aqui ó já melhorou lá os quadros ó 31 mesmo gravando tô gravando isso aqui com uma qualidade muito alta pessoal e eu ativei o HD aqui né vamos ver não é eu falo hdr mas não é hdr essa resolução aqui ó que é um pacote que tu faz o download se tu quiser no início ali ó que é o texturas em HD ou tirar o texturas fora vamos ver se com esse recurso aqui de que eu ativei muda alguma coisa agora de forma mais significativo olha dá umas variadas ali aqui ó porque não tem atividades sim para falar para mostrar os espécies ao redor ó 34 35 aqui ficou bem fluidão isso que eu tô gravando em alta qualidade é um detalhe pequeno mas é um detalhe é um detalhe importante pessoal é um detalhe importante de armas de fogo é a chave para a sociedade livre e eu acho que ficou bom bom demais e eu gosto de ter o final desse jogo é muito boa tem uma versão desse game com disco de vinil pessoal bem interessante mesmo mas assim agora só concluir a questão gráfica ficou clara né que dá para fazer eu alcanço muito mais quadros viu mas muito mais quadros quando não tô gravando agora ali no próprio Windows que eu gravo usando Windows né no próprio Windows eu descobri que tem que aumentar a qualidade da gravação e do áudio então eu desgastei a qualidade e por isso que tá comendo mais hardware tem alta qualidade a gravação dá menos estantes na gravação entendeu por isso aí eu perco quadros ali no no jogo mas a intenção na mostrar tá aí o jogo rodando muito bem full hd muito bem full hd nessa apu aqui tá não dá para reclamar inclusive vou fazer um último teste aqui pessoal quer saber aqui eu vou voltar para vir de novo aqui vou colocar tava te ligado de 5 aqui e eu a taxa de quadro travado não precisa tá resolução vão colocar a gente quer alcançar 30 tá que alcançar trintão e vão colocar a qualidade aqui ó ultra tá então eu quero alcançar 30 no outra lá embaixo diz que é possível ó textura desligada diz que é possível a rã pelo menos suporta né vamos fazer algum teste prático agora e 27 se vai na consideração que se tivesse não tivesse gravando eu teria mais quadros ó ele tem ele tem uma coloração um pouco melhor assim essa questão aqui da iluminação e tal então tu consegue jogar com ultra sem nenhum problema o ultra sem ativar aquelas texturas hdr né mas tá bem interessante mesmo achei bem até uma pontezinha ali ó então a outra jogando no outro detalhe que eu ativei eu voltar lá que eu ativei aquela opção que força para desligar ela vamos desligar aqui o é esse aqui não resolução dinâmica vão desligar esse aqui para ver como é que fica o outro ó 16 que aí ele pegou uma resolução um pouco maior e aí então ele reduz a resolução reduz a resolução é a gente percebe né ele reduz a resolução para entregar uma resposta melhor agora só para concluir aqui a parte de configurações não colocar 60 vamos colocar 60 aqui a 60 utilizando o ultra né vamos ver se dá para fazer alguma coisa desse tipo não é suicídio então ó então ó aqui tá congelada o último resultado o último filme que ficou o ponto para atualizar os quadros para dizer sempre que não ó 25 e aí ele não vai pegar 60 não não vai conseguir pegar o 60 então pelo menos não no ultra né e não gravando e teria que ficar perto do 30 aqui jogando nem percebe que tá porque o movimento aqui ó tá bem suave né e percebe que tá com com poucos quadros notem quase quase 10 gigas e de rã e quase quatro quatro e quatrocentos de dizer rã tá agora minhas considerações sobre o game o game no mundo todo tá vou voltar a colocar a resolução que eu costumo usar tá que eu achei interessante para jogar e aqui eu coloco normal mesmo baixo e ligo hdr e do ok e aqui eu posso ativar essa para 30 chega tá bem tá em bom tamanho a coque 5 com 15 e então deixe desligado e foi isso aqui que eu achei bacana o que aqui tá pegando 22 na verdade não é 22 ele pega mais ele roda em 30 quadros né na verdade quando ele tá quase de boa a cpu 50 por cento então ela não tá limitando nada nesse momento aqui o que limita mesmo é o vídeo integrado e também claro é bom tô assistindo você também também boa imagem né e aqui eu tô gravando tô gravando duas coisas gravando a game play e ao mesmo tempo o áudio e jogando cadê e cadê o helicóptero a vão parar isso aí eu queria tomar isso aí o que é um é cheio de prisioneiro dentro os caras lá atrás ó e aí eu vou soltar essa galera valeu ninguém vai acreditar nisso e aí eu quero um bônus aí tipo de oficial da lei na cadeia procurando pelo seu delegado burro e aí 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 e agora sobre o jogo eu joguei todas as versões já do eu vi todas as versões que tem esse game e eu posso afirmar uma coisa ó e esse essa versão aqui te mudar de novo aqui porque tô gravando e tá puxando muito ele tá depois quando tiver off eu coloco de volta e dá uma aliviada aqui na na espécie então de todos os facro aí até agora e tem dois que eu não joguei ainda que é o primo primo que é o facro aí lá eu espero que tenha achado algo bom e não vou deixar esse aqui e esse fraco aqui é o melhor da minha opinião já ouviu falar de spas de radonio há um tempo eles eram uma febre na categoria de curas naturais tem um deles não muito longe daqui aceita e esconde drogas e armas lá ó isso tudo é importante informação que tu pega com esse pessoal aí então assim o jogo ele tem uma imersão muito boa tá em relação em relação ao primeiro Far Cry o primeiro Far Cry nem se compara é um jogo muito simples né o Far Cry 2 tem uma gameplay chata tá o Far Cry 2 quem conhece vai me dar razão uma gameplay bem cansativa o Far Cry 3 é um espetáculo de jogo aí o Far Cry 4 eles exageraram com os animais aqui tem muito bicho ó tá vendo olha os animais ali ó só que os animais de Far Cry 4 selvagens eles são muito chatos tá é o tempo todo águia é o tempo todo bicho enchendo o saco tá então isso aí não é legal o Far Cry Blue Dragon que é aquele Far Cry retrosão lá quem tá atrás de mim o helicóptero peguei o piloto e lasqueira e esse Far Cry ficou muito bacana ele ficou bacana a história você não fica preso numa história linear tu não tem que não tem que ficar também dependendo de enfim ele te dá ó apareceu o espírito da mulher ali e aí tem uma coisa mística muito interessante também não é só pelo fato de ser ó calma é bonito como o jogo tá bonito não é só pelo fato de ser um líder espiritual aqui um fanático enfim religioso é porque o jogo tem uma atmosfera boa né num todo o lance de poder pescar também é interessante então me impressionou bastante esse Far Cry em relação aos outros que eu conheci impressionou muito tô jogando tem algumas horas já e deu pra ter uma ideia boa do que o jogo se tornou ah tem um gancho aqui ó até a evolução do personagem ficou mais simples muitas coisas eles tiraram que eram coisas chatas repetitivas do jogo que nesse aqui não tem então o que eu posso dizer jogão jogão que vale a pena o Far Cry 5 agora o pessoal comprou esse game na na Epic e não conseguiu ativar é importante você criar a conta na Ubisoft e vincular o Epic a Ubisoft né aí depois sim depois que vinculou o Epic a Ubisoft poder fazer o login pela Epic se não mesmo comprando o jogo pela Epic lá tu vai ter que precisar vincular pra poder logar pela Ubisoft enfim é necessário fazer isso pelo menos instalar um jogo e aí esse jogo vincular ele ó vou descer por aqui é pra descer vai embora uma calça camuflada nossa fiquei aqui na pedra ó não não deu bom não então um game bem diferente tá nota 10 de todos os Far Cry que eu mais gostei foi esse aqui tá o que eu mais joguei foi o 3 mas o que eu mais gostei que deu vontade de jogar foi esse aqui porque tem muitas possibilidades aqui bastante possibilidade bastante coisa acontecendo de forma simultânea e não é situações chatas cansativas repetitivas são situações bem interessantes mesmo o que que tem aqui o mapa também tá bem interessante né o mapa é um show a parte ó gigante então a gente sabe que são 3 regiões que a gente tem que explorar aqui começa nesse lugar aqui ó eu tô aqui na região da Fate mas já me falaram que é uma fria começar com ela começar com Jacob ou com o tal do John até acho que eu vou sair daqui não vou ficar um tempo por aqui não é que aconteceu umas coisas aqui e eu acho que dá pra me trocar aqui um lugar pegar um helicóptero e ir embora vim pra esses lados aqui ó porque aqui então tá meio 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 estranho o que tá rolando ali mas tem esses mapas aqui ó e tá muito legal muito legal mesmo muito bem desenvolvido trilha sonora nem se fala entendeu é um jogão jogão essa é a minha opinião singela aí não é nenhuma opinião profissional mas eu gostei de fato tá rodando muito bem aqui eu tô perdendo FPS pra caramba ó mas isso é normal perder FPS mas jogando solo roda de boa tá bem fluido em Full HD tá bem bacana mesmo pessoal é isso aí mais tarde eu vou trazer uma análise do Days Gone também vou gravar Days Gone em Full HD tá em Full HD eu tô com monitor novo posso gravar em Full HD tudo agora dos jogos e poder analisar também o que eu achei do jogo mas esse curso aqui ó ele vem pequenininho e fica o grid do nada me explica aí a explosão mas a pele é boa posso vender essa pele olha acho muito massa esses veículos aqui ó isso aqui tem todos os Far Cry desde o 3 na sequência também eu vou instalar o Far Cry New Dawn eu ouvi algum som aqui que é outro game também Far Cry bem interessante ó tem umas revistas sempre tem alguma coisa pra te lootear sabe tem algum detalhe alguma coisa interessante em todo lugar ele é muito bem feito com muitos detalhes assim isso é uma coisa que a Ubisoft tem é uma característica da Ubisoft criar grandes cenários jogos ricos em cenários detalhes então ela tem seus defeitos a Ubisoft mas nesse aspecto ela dá show que é a questão dos grandes ali ó de novo ó engraçado meio místico esse bicho por que será que esse bicho ele é pequeno e fica grande o que acontece pessoal é isso aí até uma próxima então um forte abraço e tchau tchau ó será que eu enxergo eles grandes por causa das drogas olha quem tá ali ó no meio das ó isso aqui é o espírito dela na real não é um espírito é uma alucinação por causa das drogas ali é ó esse bicho aparece do nada aí vou dar o fora daqui cadê o rapelzinho aqui ele dá pra me subir esse rapel que eu consigo subir aqui ele é um recurso que eu ativei olha que interessante vai-te embora eu ativei esse recurso aqui de usar isso aqui como um tipo de um recurso que ele tem o personagem dá-te embora tem um urso lá embaixo que ele vem do nada do nada loucaço pessoal é isso aí até uma próxima tchau tchau tchau